Muito bem pessoal, eu sou o Almeidinha, esse é o canal Vida Corrida e hoje eu venho trazer para vocês mais um unboxing, tá? Eu recebi aqui essa caixa e tem algo aqui muito importante que vai fazer diferença pra caramba nas minhas provas de trilha, tá? Eu dei uma pesquisada antes de procurar esse equipamento, de procurar esse material, é algo que muita gente procura, né? É algo muito específico, mas eu tenho certeza que você que tá aí, que corre montanha, que corre provas mais longas, vai se interessar bastante. Então a partir de agora tá valendo o unboxing da caixa que chegou para o Almeidinha. Muito bem pessoal, vamos a abertura da caixa, eu já tô aqui com o meu estiletezinho na mão, Então vamos cortar o plástico com cuidado, para não danificar o produto, a caixa tá ali, então provavelmente não vai danificar o que tá por dentro. Essa é uma parte importante, tomar muito cuidado se não tiver caixa, eu acabo danificando o que tá lá dentro. Então vamos tirar esse saco plástico daqui, caixinha aberta e olha lá. Muito bem pessoal, tá aqui na minha mão, já retirei da caixa. Mochila de hidratação Columbia Montreal Transalpes Veste 7 litros, exatamente isso. Mochila anatomicamente preparada para corridas de longa distância, mexe respirável e bolsos colocados estrategicamente para facilitar a busca por qualquer coisa que você vai colocar na mochila. Mochila bolsos laterais, na região do tronco lateral, bolsos anteriores, a parte da frente tem bolsos impermeáveis, cara tem um bolso aqui para colocar celular, olha que legal, com material totalmente impermeável, tem bolso aqui na frente também. E o que me chamou a atenção foi esse bolso maior aqui, olha, esse bolso na verdade são dois, tá? Esse maior posso colocar corta-vento, lanterna, kit meus socorros e tem um outro bolso interno dentro do bolso, que aí ele tá um pouquinho mais protegido. Posso, sei lá, colocar uma outra garrafa de hidratação, algum outro sistema de hidratação, qualquer outra coisa que eu queira, porque vai caber muito bem aqui. Geralmente esse outro bolso interno são dois, né? O outro mais interno, que tá mais internamente aqui, olha, ele vaza um pouquinho para o outro lado, se você, o que você colocar, você vê aqui. Geralmente é para você colocar uma bolsa de hidratação, tá? As presilhas são presilhas de fácil acesso, prendem em princípio muito bem, olha, dessa forma aqui, tá vendo? Tirei, vou colocar de novo, de baixo para cima, prendeu. A parte do fechamento da mochila, né? A partir que você fecha no peitoral, no tronco, também tem fácil acesso, né? Você vira as presilhas e prende com uma facilidade muito grande. Em princípio é uma mochila que se ajusta muito bem ao seu corpo, não fica balançando, isso é importante, né? Depende do material que você levar, ele fica balançando. A mochila já vem com apito. Já tem aqui o apito. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu tenho certeza que vai me ajudar bastante na próxima prova, a próxima ultra, são essas garrafas Flash da Columbia. Deixa eu tirar aqui uma para vocês olharem. Essa garrafa, Montreal, cara, olha a biqueira desse negócio, velho, que bacana, olha a facilidade para fazer a sucção da água. Eu não preciso tirar a garrafinha da mochila para poder beber água, isso facilita muito, muita coisa. Cada garrafa dessa tem 500ml, tá? Só para lembrar vocês que esse daqui é um unboxing, ainda não é o review. Provavelmente o review eu faça logo após aí a prova, né? A Tutank, os 75km da Tutank. Tem um elástico aqui na frente de ajuste, se quiser colocar mais alguma coisa aqui. E eu tenho um bolsinho, abre e fecha, que está bem aqui, olha. Que dá para colocar a chave, dá para colocar qualquer outra coisa que você queira. Duas presilhas para você colocar o seu bastão também, tá? Colocar o bastãozinho aqui deitado, a dupla de bastões aqui deitado, tá bom? Então, só para a gente poder finalizar, essa daqui é a mochila Columbia Montreal Transalpes. É essa, essa criança que vai me acompanhar nos 75km da Tutank, tá bom? Brevemente aí o review completo, falando um pouquinho mais, mais detalhes importantes, parte mais técnica dessa mochila, tá bom? Já adianto para vocês, assim, eu creio que fiz uma excelente aquisição. A mochila é super leve e o material é super respirável também, tá bom? Obrigado a todos, não esqueçam de seguir o canal Vida Corrida nas redes sociais, tá? No Instagram, arroba o canal Vida Corrida e seguir o nosso canal aqui no YouTube. Eu tenho uma maravilha convenção eletrônica que eu quero que você veja. Você parece algo assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho